Bigas! Bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O centroavante é um homem de elástico O centroavante é um homem de elástico Os dois aguentos têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é o mapa.